Fala pessoal, bom dia a todos, estamos aqui no Jeep Compass para mais um vídeo rápido, certo? Para vocês aí, cuidado na hora de abastecer, viu galera? Por que cuidado na hora de abastecer? O Jeep Compass sai na versão Flex e na versão Diesel. O que a gente tem visto muito aí? A galera, em vez de estar colocando Diesel no carro a Diesel, Gasolina na Gasolina, eles estão colocando Diesel no carro a Gasolina, estão colocando Gasolina no carro a Diesel. Então o que a gente alerta os proprietários, galera, os frentistas, a gente pede para tomar cuidado galera. Vai parar no poço para abastecer, certo? Se for necessário, até desce do carro e mostra, coloca Gasolina, certo? Ou Etanol, se for Diesel, abre, dá uma olhada, vai estar escrito, lá atrás também tem um adesivo. Olha e mostra para o frentista, por que? A gente tem visto muito cara colocando Diesel em carro Flex, certo? Em carro a Gasolina, certo? E tem visto muita gente colocando álcool, colocando Gasolina em carro a Diesel. Então está aí um adesivo, na hora de abastecer, cuidado para vocês não inverter, certo? E não abastecer errado aí, beleza? A etiqueta na tampa do tanque, nesse modelo aqui, olha para vocês verem um Compass Flex. Está escrito ali, ó, Gasolina barra etanol, certo? Então cuidado na hora de abastecer para você não abastecer errado, beleza? Parece uma coisa simples, meu amigo, mas quem está trabalhando com essa linha de carro, pega muito isso na oficina, ah, o cara colocou Diesel, o cara colocou, o cara colocou Diesel no carro Gasolina, colocou Gasolina no carro a Diesel, beleza? Toma cuidado aí então, se não compras Diesel, beleza? É um Compass Flex, beleza? Então toma cuidado aí na hora de abastecer, grande abraço aí, valeu!